ALL XBOX Uma versão de teste especial do Battlefield V acaba de ser lançada na família de consoles Xbox One da Microsoft. O Battlefield V trial permite aos proprietários do Xbox One experimentem uma variedade de vários modos multiplayer do jogo e Wall Stories para um jogador. Cada modo será jogado por um período limitado de tempo em uma rotação. Portanto, um modo poderá ser jogado hoje e o outro será desbloqueado amanhã. Quem se interessar, vamos deixar o link para download na descrição. Acreditamos que esta opção ficará disponível definitivamente a partir de agora e não apenas neste final de semana. Além dele, temos o jogo NBA 2K20 no programa Dia de Jogos Grátis. Então, se você for um assinante do Xbox Live Gold ou do Xbox Game Pass poderá se deliciar com este game. Além do jogo de tiro da Segunda Guerra Mundial, temos um jogo de basquete mostrando a variedade para todos os gostos. Se você quer baixar, já sabe né? Link na descrição. O vídeo foi bem rapidinho mesmo pessoal, só para avisar desses jogos. Então é isso pessoal, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se gostou, por favor deixe um like, se inscreva e se possível marque o sininho. Lembrando que o link para o grupo do WhatsApp está aqui embaixo na descrição. Tchau! Tchau! E aí Tchau! Tchau! Tchau!